L reader getrrhto Hrussi comandante pen thousands município Dili и Surprisingly Sefer Armando Montero, quintana e taquartel P ensinando Caicolli Dili Comandante P'sесто stabilized Developmental Sefer Armando Montero explica Antes, na timorrwansira, as filhas estrangeiras ainda têm o reação Fellat Hrussi Timrouansira, Tabatauk ou Vixabнов recensam No Ex 막opera, o dia com a decisão Timouransira en saúde e todo o quadro quarentena A população está se adaptando ao sistema de lockdown, então obriga os cidadãos no momento de falar sobre a nossa origem. Mas agora, quando a população está se adaptando à nossa comunidade, nós temos um pânico. Nós temos um trauma, mas nós temos uma coordenação e comunicação, nós temos uma autoridade local, nós temos uma direita, nós temos uma informação que nós temos uma comunidade. Nós temos uma comunidade em Lourão, nós temos um movimento da comunidade, nós temos uma fronteira 13, tanto nós aeroníneas, nós temos uma quarantine que está fechando o dia, tanto nós moro. Além de isso, nós temos um isolamento com isso. Tua e dados COVID-19 que está atualizado no nível mundial, nós temos um Covid-19 que está fechando a nossa comunidade, o número de infecções que está fechando a sua saúde, mas o número de infecções são fechando a nossa saúde e recuperando a nossa Covid-19 que está fechando. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, Jemen.